Música Oi galera, tudo bem? Olha, estou chorando, que emocionada Não, brincadeira, minha alergia está muito, muito atacada Inclusive, eu já era para ter postado vídeo que só vai sair amanhã Mas amor, fala, é chegado o dia É, amor, a gente tem que fazer isso É, tem coisas na vida que a gente não consegue, assim, empurrar com a barriga para sempre, né? É complicado Chegado o dia que vai sumir essa bagunça aqui? Será? Sumiu, acho que é uma palavra muito forte Eu também acho Alguém nos comentários do outro vídeo falou para eu comprar a prateleira Escondida, embaixo de tudo isso daqui Tem uma prateleira, duas, na verdade, né? Essa daqui a gente já tinha Essa a gente comprou só para essa casa Eu estou toda pintada de... É E aí, nossa, a minha roupa deve ter ficado toda suja Porque saiu tudo E aí, a gente comprou outra prateleira Cadê? Aqui A gente comprou outra prateleira Agora a gente vai tirar tudo daqui de dentro Montar a prateleira e vamos tentar encaixar É engraçado porque... Tira essa caixa aqui do micro-ondas Ó, ó como não está bagunçado De verdade Aqui embaixo é só mala Acabou Ali atrás são os enfeitos de Natal e pronto Não está bagunçado Enfim, vamos tirar o tanto de coisa que tem aqui dentro Pronto Desocupamos Isso daqui é o tipo de coisa que não dá para sair daqui Porque... Ah, descobri que eu tenho mais uma caixa desmontada É... Isso daqui não é nosso Essas tábuas são nossas A branca não As... As... As de pinos A gente é muito apaixonada por madeira de pino A gente quer fazer umas prateleiras Mas a gente ainda está na dúvida se fura tudo ou não Isso daqui é uma mesa Que é a mesa que... Nossa, está bem suja, aliás É a mesa que o Felipe usava para trabalhar antes Então esse aqui é o espaço que a gente tem É por... Tudo isso aqui Tudo isso aqui Olha lá Tá fácil Tá fácil, vai Então vamos ver o que a gente vai fazer aqui Que a pouco eu mostro Daqui a pouco eu mostro para vocês Pausa o vídeo E deixa aqui nos comentários Qual a possibilidade de montar um negócio de um metro e meio de altura Nesse espacinho aqui E aí, MacGyver? Não é da, pô É só montar deitado Ah, tá No manual Mas a mão está deitada Deitado é para os fracos É para os fracos, né? Gente, isso daqui também está precisando de uma reorganização, né? Eu descobri uma coisa Caixas transparentes não são tão legais assim Porque você vê a bagunça Tipo, aqui só tem coisa de festa Aqui tem tudo que eu deixaria numa gaveta do rack Tipo, fita cola, né? Durex, caderninhos e etc Então, tipo, tem uma regra de organização Só que, tipo, não está Dentro não está bonitinha Aí fica assim Aqui é só coisa de cozinha Ali é só sacola Tem uma lógica aqui também Olha como aqui parece que está bem melhor Mas se você abre a gaveta Você vai ver que está uma bosta ali Tudo desorganizado Só que como aqui é tampado assim Fica mais fácil Eu comprei esse daqui Porque todo mundo que fala de organização Fala Ai, compra transparente para você ver o que tem dentro Mas não adianta Olha o tamanho disso Toda vez que for procurar alguma coisa Você tem que tirar Não dá para eu achar Só olhando Nem se tivesse arrumado Porque tem muito Tem cabo Sabe tudo que você deixa socado na gaveta do rack? Tá aqui Inclusive é tudo que estava socado na gaveta do nosso rack antigo Nossa, eu odeio Quando a minha energia ataca desse jeito Meu Deus do céu, olha Minha maquiagem é toda borrada Me merece Me merece Cadê o Fred? 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 Cadê a Fred? Aqui, ó Tem um neném aí? O que você está fazendo aí, filho? Olha como é espaçoso aqui Só que não Eu lembro Que o dia que a gente mudou para cá Entrou eu, a Jaque O Bruno e o Fê E ficou Ah, não é tão pequeno aqui, né? Não vai caber coisa pra caramba E... Não, é cabe, né? Realmente Porque olha o mundo de coisa que tem aqui Só que Sempre parece maior, né? Quando está vazio Depois a gente começa a tulhar as bagunças aqui dentro E sobe o espaço E o que acontece? É mágico O que você está fazendo aí no meio dessa bagunça? Hein? Como você entrou aí? E aí? Pera Ai, cacildas Tá, tá indo, hein? Ó, já temos duas prateleiras É, amor? É Tá dando certo? Acho que tá Aqui, ó Já, já Já, já Vocês vão ver esse negócio montado aqui, hein? Temos um problema aí, né, Frederico? Fred O que você está cheirando aí? Ó lá Quem disse que não ia? Sabe? Amor Eu acreditei em você desde o começo Aham Agora a gente vai tirar Ali, ó Aqui a gente Quatro pregos Ou Parafusos E era só pra pôr dois Eu avisei E aí agora a gente vai tirar dois Pra colocar outra prateleira E vai tirar essa prateleira daqui E vai ver a altura certa que a gente quer Mas ó Aê, amor Quem disse que você não ia conseguir, amor? Sempre acreditei em você Eu toco aqui A gente colocou até uma musiquinha Pra tocar aqui Pra gente animar Porque tá difícil Tá frio Ó lá Quem disse que não ia dar certo? Né, Frederico? Até sobrou um espaço aqui, ó Aqui em cima Eu também ia pra pôr coisa Só falta o carrinho do Frederico Vai pôr ele aonde? Em cima da mala? Tá bom, né? Tá Ah E faltou essas duas caixas aqui Que veremos Onde vão for essas caixas? Ah, não sei Eu não queria jogar fora do micro-ondas Tem os manuais ali dentro Tem uma nova vez Jogar caixa fora Agora sim Devidamente alocadas Eu não gosto de ficar sem caixa em casa Porque de vez em quando Você precisa de uma caixa E é bom ter pôr coisas aqui E aí, ó Sobrou espaço na pranteleira Aqui ainda dá pra colocar mais coisas Estou orgulhosa da gente, amorzinho Muito bem É aquele negócio que eu tava falando pra eu fazer Se a gente Você pode fazer agora? Sim Se a gente tivesse medido A gente não tinha comprado Porque a gente ia falar Não vai caber, não vai caber Só Deus sabe O quanto a gente tirou Colocou, tirou, colocou Esse negócio rodou Igual o peão da casa própria Que hoje Rodou, rodou, rodou Até caber com A gente só tem que arrumar agora um lixo De reciclador Porque o nosso reciclador é essas três sacolas aqui A gente deixa uma sacola de papel Uma sacola de plástico Uma de vidro E aí é inevitável, né? Isso não tem como não ficar bagunçado Porque parece que sempre tá bagunçado Nossa, eu tô bem contente, viu? Ó Tô certo Não tem um espacinho ainda Tem Nossa Fiquei bem feliz com o resultado Mas foi difícil, né? Nossa senhora Tirou as coisas que estavam assim Colocou assim Foi muito difícil Gente do céu Vocês não tem ideia Eu nem filmei Porque tava tenso aqui Saiu Saiu Porque não tinha espaço Pra andar aqui pra trás Nossa Foi muito treta Encaixar tudo isso aí Mas foi Pronto Check Próximo da verda lista Qual que é? Arrumar a gaveta de pote Que tá uma bagunça E aí aqui Eu tô querendo comprar forma Essas coisas Dá pra pôr aqui, ó Ai, gostei Ficou muito bom Yes Pronto Pela terceira vez E agora a última Terminamos Invertir aqui, ó Colocar o carrinho aqui As caixas ali Achei que ficou mais fácil Pra tirar o carrinho Que é uma coisa Que a gente mexe toda hora Enquanto a caixa A gente não mexe Isso daqui Eu estou pensando Se eu vou colar Ou se eu vou jogar fora Porque ela é tão confortável É tão quentinha Mas veremos Ela vai ficar ali Até eu decidir Gente, tô muito feliz Encaixou tudinho Caraca Que legal Ó o que tem aqui ainda Quem lembra? Deixa aqui nos comentários Eu não vou falar o que que é Mas quem lembra Deixa aqui nos comentários Eu sei que vocês gostam de ver Então deixa eu mostrar As coisinhas que eu comprei hoje A gente comprou velinhas Que, gente No frio A casa ficou muito fechada Então, inevitavelmente Não fica um cheirinho Muito legal às vezes Aí eu comprei Essas daqui Que custou 60 60 centimos Cada uma Comprei Essas daqui Que foi 1 euro Opa 1 euro cada uma Comprei duas Ó, caramba Quase foi Essas daqui, né De 1 euro E aí eu comprei 4 dessas baratinhas Olha essa Que maravilhosa Eu achei essa Meio cara Mas eu achei ela Muito bonita Ela custou 4 euros É o tipo de vela Que eu não vou ter coragem De acender Ela é muito linda Ela vai ficar como Ela vai ficar como objeto De decoração E aí na NYX Eu comprei essas 4 sombras Que eu vou tentar fazer Uma maquiagem de carnaval E foi 2 euros Cada uma Estava em promoção Eu custo 3,20 O preço Queria comprar todas, né Porque tinham várias Metalizadas Maravilhosas E aí Nossa, meus costos E aí eu comprei Esse short Maravilhoso Eu estou completamente Apaixonada por ele Numa loja Chamada Springfield Ele custava 25 Aí ele foi pra 20 Eu paguei 10 E eu achei ele muito lindo No corpo ele ficou maravilhoso E o tecido é bem levinho Super confortável Ah, foi lá em roupa Deixa eu mostrar pra vocês As coisas da Zara Que vocês pediram pra ver Estou de pijama Tá maravilhoso Mas deixa eu mostrar Que eu mostrei num vlog Que chegou Nossa, eu vou arrancar isso aqui Fazer barulho Chegou os meus casacos da Zara Vocês pediram pra ver direito Comprei Esse aqui É a capa de chuva De plástico, ó Isso é um rosto, né Ó o velhinho É, ele é transparente aqui Vem? Então tem que Ele dá pra eu colocar Por cima desse Ou por cima de qualquer casaco Que eu tenho E eu adorei Ele é muito bonito Então pra neve Vai ser maravilhoso Que dá pra eu vir capotar toda Colocar ele por cima E depois tiro ele Pra ficar bap Como se desnevasse muito aqui, né E esse daqui Que é um casaco Meio de vozinha Assim, sabe Muito gostoso Muito quentinho Só colocaria um botão a mais Porque eu usei ele hoje Tava ventando E aqui entra um vento Mas eu adorei Vai ficar lindo Pra usar com saia Shortinho Assim, qualquer coisa Que ele seja mais comprido Do que O... Uma peça de baixo Enfim, era isso Só pra mostrar pra vocês Se vocês pediram pra eu ver Com mais detalhes Cada um custou 20 euros No saldo da Zara Tudo que eu comprei hoje Tava em saldo também Porque as coisas Estão muito baratas agora Nossa, tô toda borrada Não reparem nessa situação Que tá ali atrás Eu vim aqui só finalizar o vídeo Porque eu preciso tirar essa maquiagem Tomar um anti-alérgico Tá difícil Tá difícil Tô... Nossa, tô me sentindo Péssima Aqui tá... Nossa, borrou muito Tá... A minha alergia tá muito atacada Tomar um anti-alérgico Aqui, ó Dormi Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, já sabe Aquelas velhas histórias de sempre Deixa um like Se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Com aquele amigo Que tá com a dispensa Mais bagunçada que a mim Fica dando desculpa Igual eu tava dando desculpa Até ontem Pra não arrumar ela Olha, é possível, viu? A esperança A esperança Enquanto houver pras... Nossa, gente, tá muito borrada Enquanto houver prateleiras A esperança Então, não se esquece Entra lá no site Os patinhas Entra lá no site Que tá aqui na descrição Se cadastra no nosso Mail Market Pra você receber um boletim Toda semana De tudo que é postado novo Tanto aqui no canal Quanto no blog E até o próximo vídeo Tchau